Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais uma gameplay dele, Contraband Polis, no modo desafio. Desafio para chegar no top 100, que tá cada vez mais difícil, eu devia ter começado lá quando apareceu, né? Mas tudo bem, dificuldade também é bom, eles falam, não sei. Enfim, galera, antes de mostrar o ranking, reforço com vocês, temos agora o Mocanista. Mocanista é o membro do canal por apenas 5 reais, 4,99 para ser mais exato, esse dinheiro nem vem 100% para mim, hein? Você vai ser um Mocanista, vai ter acesso a vídeos exclusivos e lives exclusivas e conteúdos exclusivos que ainda vão ser definidos, conto com vocês aí para deixar nos comentários sugestões de conteúdos exclusivos e é isso, velho, eu tô trabalhando ainda nessas paradas aí, como eu disse, vou fazer algumas lives, eu não tenho os horários, preciso estabelecer, muita coisa acontecendo, porém, quero fazer isso com vocês, beleza? Então, vou fazer isso, vou fazer conteúdo também de Contraband exclusivo para quem é membro, mas não vai ser 100%, então, fiquem tranquilos, tá? Só se você puder, se você quiser assinar e botar 5 reais aí para jogo, dinheiro de troco, né, irmão? Dinheiro de troco. Vamos lá mostrar o ranking, aqui, então, que posição nós estamos? Galera, estou gravando hoje, 28 de fevereiro, estamos em 289, com 8.700 pontos, com 19 dias, vamos para o 20º dia e ver aonde vai chegar, lembrando que a minha meta agora é fazer 25 mil pontos para chegar no 100 certinho, né? Então, na minha cabeça vão ser uns 65 dias, tá? Mas se bem que o cara fez com 56, então seja menos, né? Mas eu tô com a cabeça de jogar 65 dias para entrar no top 100, quem sabe a gente não entra mais, né? Mas vamos lá. Seguinte... É isso, não tem muito o que fazer mesmo, não. É... Vamos lá para a gameplay do dia 20, 20, 20. Bora lá, galera, já tá vindo um veículo ali, parece uns Aved, ó, primeira informação, agora a gente vai pagar mil por dia para sobreviver, tá? Milzinho, mil meu com mil seu e... Três Contrabandiros e ainda a regra de quem é do Ranger aqui não pode entrar. Será que o senhor é o Contrabandiro? Vamos ter que dar uma procurada agora, né? Vamos ter que dar uma procurada agora. Parece que ele está só sem carga. Realmente está, então é difícil dele ser um Contrabandiro sem carga. Porém, nada impede do sonho dele. Vamos lá, o... Eu acho que essa conta é errada, hein? Amina Fadel. Beleza, validade de novembro e agosto. Passaporte é esse. Se a foto... É ele. Não tem carga, veículos Aved, tá certo. E... Peso, 1230. Tá certo. Placa. RGB... Eles... Ah não, é RBD. RGB, 8428JC. Tá certinho, velho. E o carro não tem defeito, né? Não tem defeito, eu só vou conferir uma coisa. Como não tem sempre, velho, que não tem lista de carga, tem mais chance de eu confundir aqui. Então eu vou vir aqui no reino de... No reino não, né? Em Albarak, conferir se essa cor está certa. Está certa. Então, beleza. Ele pode entrar perfeitamente. Ele não é do reino de Arkay. Então, amigo. Pode vir. Só falta ele ser contrabandeiro, né? Deixa eu ver. Será que ele me leva? Ele travou. Pode ir, amigo. Chama o próximo aqui, velho. Um carro de mafioso, hein? Teremos, teremos três contrabandeiros e não podemos deixar quem é do reino de Arkay entrar. Tá bom, tá bom. Beleza, 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 beleza. Uma luz quebradinha aqui. Não parece ser contrabandeiro. Outra luz quebrada. Não tem carga pelo visto. Não tem carga. Ó, eu já vi duas luzes quebradas e uma janela quebrada. Documento, então, querido. Zaur, Goji, perfeito. Validade junho. Nossa, vale só até amanhã, irmão. Vamos agilizar isso aí. É ele também. O veículo está certo. O peso tem que dar certo. E a placa, WTH 8570CL. Cor de fundo e carimbos também estão corretas. O peso deu 1.480, beleza. Então, ó, a gente já viu duas luzes quebradas. Uma janela quebrada. Dois espelhos ausentes. Então, ó, uma janela, duas luzes, dois espelhos. De resto, mais nada, né? Mais nada, mais nada, amigo. Bem-vindo, bem-vindo, né? Bem-vindo. Bem-vindo. Adiobatista. Chamar a Kombi aqui já. Enquanto o mafioso vai embora. Galera, três... Três contra bandidos. Se for do Ranger RK, não entra esse cara. Eu acho que é do Ranger RK. Esse áudio, esse som que o cara está falando no alto-falante, devia ser cortado. Porque ele está falando que se continuar assim, eu vou ser promovido. Porém, nesse modo de jogo, a gente não é promovido. A gente não ganha mais. Então, não devia ter. Fiquei só incomodando. Bom, esse cara não é contrabandido também, né? Já estou vendo aqui, ó. Estou com a luz roxa, tá, galera? Não é contrabandido. Já anotei tudo. Maximov, trabalha! Podia estar mais gente, né? Tá, tá. Peso. Uhum, uhum. Documento. Beleza. O que você está comprando? O que você está vendendo? O que você está negociando, amigo? Cigarro a 54. Amigo, você está louco. Aí não tem pai que resista a uns carros desses, não. Zakaria Kazimov. Caramba, hein? E está certo. Validade é agosto e agosto. Passaporte é esse. Estou achando que essa cor de fundo está errada, tá? Foto. Beleza. Lista de carga. Barril de vinho, 3. Caixa de queijo, 3. Fertilizante, 8. Seriais, 3. Veículo azar, V. Está certo. Placa, 2700. Está dentro. Placa, agora sim. Placa, HQK 7177HM. Beleza. Está tudo certo até aqui. Só que ele é do Reino de Arqueira. Então ele já não vai entrar. Deixa eu só conferir porque eu estou achando essa cor de fundo aqui estranha. Mas está dentro. Beleza. O carimbo está certo. Então ele só não vai entrar porque ele é do Reino de Arqueira. Só por isso. Que é a birra que os nossos governos estão, amigo. Então, infelizmente, eu só estou aqui para cumprir regras. Tchau. Vai, obrigado. Já vou chamar o próximo aqui. Não quero frescura, não. Vem o próximo que a gente tem 3 contrabandidos para prender hoje. Vamos. Para aqui, amigo. Beleza. Uhum. 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 Não tem nada, hein? O rapaz está limpo. Deixa eu descarregar isso aqui. Ele não é contrabandido, tá, velho? Se fosse, a gente já tinha visto alguma coisinha, né? Beleza. Então, tome. Descarregou. Carrega de novo. Quer dizer, eu descarreguei e você carrega. Tem que trabalhar, né, amigo? Só eu que trabalho nesse lugar, hein? Puxei o peso já. Documento, Sirinho. O que você está coisando aí? Papel higiênico a 40, amigo? Nem se fosse o de papel higiênico. Cor de fundo aqui está errada. Essa cor aqui está errada. E esse carimbo está errado, tá? Já cor de fundo e carimbo estão errados. Então, a gente chama Ever Jargal. Beleza. Validade, janeiro e agosto. Passaporte é esse. A foto é ele. Lista de carga. Fertilizante, 7. Já está falando que só tem 6. Fertilizante está errado. Detergente, 6. Está errado também. Então, ó. Cor de fundo, carimbo, lista de carga. Veículo, grasduque. Está certo. Placa. Placa não, desculpa. Peso, 4.080? 4.080. Placa, agora sim. WIG-02-48-0. Zé. Aí, Zé. Perfeito. O resto está de boa. Não é de RK para a gente preencher o regulamento de entrada. E não tem nenhum defeito no vehículo. Então, querido. Hoje é não. Cria vergonha na sua cara. Documento falsificado, hein? Deveria estar o quê? E aí, ó. Próximo já, então. Mais um caminhão. Chegando mais um caminhão. Temos três contrabandidos para prender. Não prendemos ninguém hoje, hein? E se a pessoa rodo-rindo de RK não vai entrar. Simples assim. Simples assim. Beleza. Já está só com uma vaquinha. Está mais fácil. Amigo, documento. O que queres comprar? O que queres vender? Vodkas é dentro. Está vindo só os caras caros, né? Valente e Egorov. Muito bem, Valente. Está certo. Validade julho e julho. Está válido. O passaporte é esse. E a foto? É ele. Lista de carga. Uma vaca. Veículos. Zagreb. Peso. 3,980. Deu dentro. E a placa. S, Z, G, 62, 20, MS. Tudo certinho por enquanto. Seguinte. Aqui está faltando. Carroceria defeituosa. E dois espelhos ausentes, né? Então, ó. Tudo certo. Porém, tem espelhos ausentes. Carroceria defeituosa. Só ver as luzes aqui, né? Tá. O resto está tudo certo. Meu bom. Venha. Lista. Caristãesca, lista. Já chama mais um veículo ali. Vai embora. Seguinte. Três contrabandidos por prender ainda. Não apareceu. E temos que deixar... Aqui, ó. Esse cara é pela placa amarela. Ele é do reino de Arkei, certo? Então, ele não vai poder entrar. Porém, nós estamos vendo se ele é algum... Uma espécie de contra. Não é contrabandido, pelo visto. Rabiscar a carguinha dele. Beleza. Os bichinhos se mexeram. Não é nenhum bicho de concreto. Então, já estou mais tranquilo de que não é um contrabandido. Vou puxar o peso e falar com ele. Meu amigo. Documento. Obrigado. Sem chorar. Alpazlan Sokalov. Amigo. Está difícil esse Alpazlan, tá? Beleza. Validade. Dezembro de 81. Fevereiro de 81. Está vencido. Vencido. Não está vencido. Está vencido. Número do passaporte. Número do passaporte. Ok. Foto. Cara, pior que não está aparecendo ele, tá? A barba desse cara está alongada. Irmão, vocês vão me chamar de louco, mas a foto não é ele, viu? Podem me chamar de louco aí. Carga, duas vacas e um bode. Estou deixando entrar, né? Então, de boa. Veículo Elite está certo. Peso, 5,780. Deu dentro e a placa. GPF, 9634AY. Beleza. Ele é do reino de RK. Não vai entrar. Ah, a validade também já está passada, né? Então, não posso ficar mais sossegado. Porque eu vou acertar essa foto aí ou eu vou acertar? Quem duvidou? Quem duvidou, verá, tá? Vou até esperar. Tem que recusar, né? Quase que eu aprovei ele. Recusado. Varasto, Sipka. Varasto, Sipka. Vai. 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 Aí ele vai pra trás, não vai demorar. Estou falando com vocês. Foto errada. Confia. Tem aqui. Assiste o Juarez aqui no TikTok. No TikTok. Eu, Juarez, o exagista. Aí você vai manjar, pô. Bora chamar, então, o cara do Zavede. Três contrabandiros ainda. Não prendemos ninguém. Vem. Vem. Parou longe, por quê? Tá com medo, né? Tá com medinho. Tá com medinho de ir para a pedreira. Tá com medinho de ir para a pedreira. Vira trabalhador. Porque, pelo visto, é vagabundo contrabandiro. Tá. Tá, tá. Tá. Cara, e não é, hein? Julguei errado, hein? Julguei errado. Desculpa aí, amigo. Fechei. Puxa o peso. Tá quebrado alguma coisa? Documento. Obrigado, querido. Falsificado isso aqui, tá? Elis Alexeve. Já tá errado o nome. Aqui tá errado o nome. Carimbo e cor de fundo tá errado. Validade. Agosto e setembro tá válido. Passaporte aqui. Não coincide. A foto é ele. Lista de carga bagagem 3. Já tá errado. Detergente 4 já tá errado. Lista de carga. Tipo de veículo. Usa a VED. Peso deve ter passado. 1.520 certinho. Duvido. Placa PKT 3182WL. Perfeito. Vamos ver se tem algum defeito no vehículos. Não tem, né? Nada, 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 nada. Tudo certinho. Tudo certinho. E o seguinte... Pronto. Já pode entrar, né, amigo? Porque ele não é de arcade. Tá certo. Já pode entrar de volta. Porque... Pode entrar. Imagina eu deixar o cara entrar cheio de erro desse jeito. Vai embora, só deixa eu chamar mais um aqui, ó. Vem o... Fiat 147. Fiat 147. Temos três contrabandidos pra prender. Venha. Aqui. Show. Não. Snego da Inara. Snego da Inara. Não. Tá com muita... Bagagem. Pior que não, né, véi? Tá. Tá certo. Deixa eu puxar o peso. Pedir o documento. Ó, ele tá negociando, hein? O que que quer negociar? Nossa, tá tudo caro, amigo. Para, véi. Borum Matei. Borum Matei. Borum Matei. Tá certinho. Validade novembro e dezembro de 81. Ok. Foto. É ele. Lista de carga. Bagagem 3. Etergente 2. Veículo micro. Está certo. Peso. Deu dentro. Placa. Oink. O-Y-N-7-5-3-5-J-E. Oink. Beleza. Ó, não tem nada quebrado, né? Tá tudo certinho com o veículo. E ele não é do reino de Arkei. Cor de fundo e carimbo também tá certo. Então ele está perfeito para entrar no nosso Arcaristão. Orochê Godaina. Vamos chamar mais um ali? O que que é aquilo ali? Carro de mofioso. Vem o mofioso. A gente tem três para prender. Será que o mofioso vai ser o primeiro que nós vamos prender hoje? Vem. Tchiqui, 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 tchau. Tchiqui, tchiqui, tchau. Tchiqui, tchiqui, tchau. Tchiqui, tchau. Não. Não. Nem carga tem. Puxei o peso. Documentou. Que baita, hein? Que baita de nariz você tem, amigo. Parece o meu. Porra, mas todo mundo vendendo estranho caro, porra. Daniyah Arshid. Tá certo. Validade julho e novembro. Tá válido. Passaporte. Certo. Foto é ele. Veículo Azam. Peso 1480 dentro. Placa GEW 2090VB. Beleza. Ele não é do Reino de Arquia. Então ele pode entrar. E não vejo nenhum defeito no veículo, hein? Amigo. Deixa eu ver aqui, velho. Tá quebrado não. Tá quebrado não. Amigo. Hum, será que essa cor aqui tá certa? Vou considerar que tá. Vai. Kesney, vou considerar. Ascaristã e Scalisha. Vai. Chama o próximo ali, porque eu preciso encerrar. Vai, filho. Valeu. Galera, três contrabandeiros. E quem é do Reino de Arquia e não entra. Hoje não vem nenhum contrabandeiro, hein? Esse cara aqui também não é. Certeza que não é. Certeza que não é. Isso tá bem fodido, veículo. Vou descarregar. Só porque é preguiça mesmo, queijo, né? Arrozco ou varisco. Vai. É o seguinte. Puxei o peso. Pediu o documento. Tá errada essa cor aqui? Esse carinho tá errado. Ronald Onian. Beleza. Validade julho. E julho tá válido. O passaporte é esse. Beleza. A foto é ele. Lista de carga, uma geladeira, veículo. Tá certo. Peso, 1580. 1350. Placa. PYF já tá errado. Nossa, mais alguma coisa, hein? Então, cor de fundo, carimbo e registro. Não preenche o regulamento de entrada. Deixa eu só conferir se deu 1300 mesmo. Deu. Então é o seguinte. Uma luz quebrada, um para-choque ausente, um espelho ausente. Dois espelhos ausentes e dois... Uma luz quebrada. Dois espelhos ausentes e dois para-choques ausentes. Querido! Cria vergonha na tua cara pra não ser preso da próxima. Valeu! É isso. É isso, meus queridos. Totalmente isso. Vamos. 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 Vamos aonde? Vamos falar de como se tornar um mocanista. Que já foi perfeita. Encerrando o vídeo, galera. Lembrar pra vocês. De novo, hein? Se torne membro do canal. Pagando apenas 4,99. Cinco reais aí, vai. Que eu não vou dar um centavo de troco, não. O YouTube vai te dar. Eu não. Eu não vou dar, não. Seguinte. Conteúdos exclusivos. E aceite sugestões do que mais incluiu para conteúdos exclusivos para cinco reais, né, galera? Dependendo também do que vocês quiserem. Vai ter que ser mais caro, né? Porque eu não vou abrir um OnlyFans pra isso. Opa, tô brincando. É o seguinte. Espero vocês nos próximos. Galera, aquele abraço. Valeu, falou. Fui.